Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Agora vamos a Brasília falar com o Gustavo do Vale. Hoje ele traz um comentário sobre a tragédia que ocorreu na última sexta-feira, o avião que caiu com 61 pessoas e todas elas morreram. Olá, amigos. Difícil o nosso primeiro encontro depois de um fim de semana com uma mistura de tragédia e de alegria. Alegria porque o Brasil terminou com a vitória no vôlei de praia, terminou as Olimpíadas da Duda e da Ana Patrícia no vôlei de praia, da prata da equipe brasileira de futebol e o bronze da equipe de vôlei feminino. As mulheres tomaram conta das Olimpíadas. Do outro lado, a tragédia com o avião da Voepaz, que caiu em Viedo e ocasionou a morte de 62 pessoas. É interessante que os acidentes aéreos sempre causam uma comoção muito grande na sociedade. E causa surpresa, porque, afinal de contas, o avião é mesmo um dos meios de transporte mais seguros que se conhece. Se formos olhar uma estatística sobre a morte de aviões de grande porte, é muito pequeno e todo mundo lembra com detalhe dos que aconteceram. Tanto é que nós vimos na imprensa, depois desse acidente da Voepaz, lembramos da Gol em 2006, da TAM em 2007 e assim por diante. Eu realmente fiquei um pouco abalado, porque eu viajo muito nos ATR 72, que fazem a rota no interior do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, para a Governador Valadades. É uma ATR e eu sempre vou lá, porque minha família é de lá. E viajo nos ATR 72 sem nenhum problema, um avião extremamente seguro. Isso deixa a gente um pouco abalado mesmo, né? Porque, apesar de não ter conhecimento de ninguém que estava naquele avião, pode acontecer com qualquer um de nós. Vocês podem dizer, ah, mas pode acontecer numa viagem de ônibus. Pode, realmente pode. Mas uma viagem de ônibus, você já sabe o risco que está correndo, porque as estradas brasileiras não são tão bem conservadas como deveriam. Agora, de avião, não. O avião realmente causa um impacto maior nas pessoas. E é só um desabafo, evidentemente, e uma homenagem a todas as pessoas que perderam seus entes queridos naquele acidente, os nossos sentimentos, sem dúvida nenhuma. E amanhã a gente volta a falar sobre o nosso cotidiano, que é a economia do Brasil. Desculpem, então, esse desabafo. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.